Ô rapaziada, olha o modão que nós lembramos aqui, olha que moda top essa aqui. A parede fumaçada lá por dentro do ranchão Carne de bicho mateiro no formaço do fogão Na taipa toco de brasa, na trempe um panelão O tempero da comida cheira em todo casarão O caboclo está contente lá no fundo do sertão A chupana é de barrote, armação feita de pau É um castelo no caipira Morada do capiar Morada do capiar